Que dia é hoje da semana, pessoal? Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira 20 de junho, quinta-feira Tá valendo? Boa noite, amigos 20 de junho Quinta-feira, 19 horas Acabei de pousar aqui Vindo do Vado Ribeira São Paulo, pousamos em Brasília Chegamos em cima da hora aqui Em consequência, só estou com a Elisange do meu lado Não tem mais ninguém Só tem que me atorar por 10 minutos aí Vamos lá, notícia rápida aqui Até o pessoal chegar na rede aqui Primeiro, a parabenizar aí o Sérgio Moro Pela MP da venda de bens imóveis Aprender uma medida provisória De modo que seja mais ágil a venda desse material E o recurso usado pra quê? Pra combater o próprio crime organizado Tá certo? Mais ainda, a MP permite que nós contratemos engenheiros Pra construir presídios Uma coisa que custa caro, né? Contratação de... Deste pessoal aqui Então vamos contratá-lo com dinheiro do próprio tráfico Então parabéns mais uma vez ao Sérgio Moro E parabéns ao Moro aí Porque realmente cada vez mais ele comprova Que é digno de ser aí o mito do Brasil A sua postura no passado e no presente É excepcional e dou graças a Deus por tê-lo E nosso governo Vamos lá, continuando aqui Na terça-feira À noite nós partiremos para o Japão Teremos um encontro lá do G20 Tá certo? E também vamos ter uma reunião reservada Com o primeiro-ministro japonês E vamos aprofundar aquilo que eu havia falado Há quatro anos pra ele Quem sabe um acordo Pra que eles possam, em parceria Explorar a biodiversidade na região amazônica Ninguém quer destruir a Amazônia não Caiu quando eu falei da Amazônia? É Tá valendo? Não Tive que começar outra aqui Porque do nada caiu Caiu a live e voltou a estar com zero Aqui tem wi-fi aqui? Tem sim senhor Eu botei o wi-fi Voltou Vamos lá Então eu falei do G20 Pretendemos ter uma bilateral reservada Com o primeiro-ministro japonês A questão da biodiversidade Quem sabe em conjunto Explorarmos aí Isso na Amazônia Ninguém quer destruir a Amazônia não E por coincidência Hoje voando De São Paulo para Curvado Ribeira Eldorado Paulista Deve dar ali uns 780 quilômetros Linha reta Talvez 160 É por aí Olha Uma imensidão ali A floresta Parece até que você está na Amazônia Então essa é conversa Pra pôr e dormir Que o Brasil está acabando com a Amazônia É só uma propaganda contra nós O que eles querem na verdade O pessoal lá de fora E alguns traidores aqui dentro Eles querem é Fazer com que a Amazônia Seja internacionalizada Enquanto eu for presidente Pode ter certeza que Não será Vamos lá Japão Tá BNDES Bem, sem entrar em detalhe Nós não estávamos Tendo transparência Do BNDES Então agradeço Eu sou Joaquim Levy Que pediu demissão Na semana passada Entrou um jovem Um montesano Tem Acho que 39 anos É um economista Parece que É um Parece Eu tenho certeza Que é a primeira vez Que um economista Vai assumir esse banco E obviamente Tudo acertado E será cumprido A questão de transparência Entre outras coisas No BNDES O BNDES vai voltar A funcionar Realmente E só para controle No governo lá atrás Do PT Naqueles 300 do PT O BNDES Foi assaltado também Um pouco mais de 400 bilhões de reais Dinheiro teu Foi para Ditaduras Outras Para fazer porto Lá em Cuba Dinheiro para Bolívia Dinheiro para Argentina Da Cristina Kirchner Dinheiro para Angola Dinheiro para Amigos Do Rei Como lá A JBS E os juros Pessoal Lá embaixo 4, 5% Enquanto a Selic Estava praticamente Um pouco mais Do dobro disso Naquela época Então Para amigos O BNDES Era usado Para ditaduras E para amigos Isso tudo Vai ser Nas primeiras semanas Colocado Para que você Tenha conhecimento Do que foi feito Com o teu dinheiro No passado Então Tem esse rombo Do BNDES Também O pessoal Do Lula Livre Dizendo que Ele foi Condenado Injustamente Tem mais Essa questão Toda Do BNDES Também Ok BNDES Outra coisa Ontem A Bolsa Ultrapassou A 100 mil Pontos Quando cai O pessoal Inventa um negócio No governo E fala O Bolsonaro Que falou isso Aquilo E bota a culpa Quando aumenta Ninguém fala Nada Na imprensa Eu vou acreditar Aos 100 mil pontos Aqui Ao meu amigo General Ramos Que está vindo Para assumir A secretaria De governo Alô Ramos Tu começou Com o pé direito O infante Começou com o pé direito Aqui em Brasília Todos nós acreditamos Na tua capacidade Até pela sua vida Pregressa No tocante A política Ele foi assessor Parlamentar Por dois anos Foi adido Em Israel Agora comanda Ainda Comando militar Do Sudeste Uma pessoa querida Por todos E tenho certeza Que vai melhorar E muito Essa interlocução Com o parlamento Feita pelo nosso Querido General Ramos Que aproveita Aqui Já que a imprensa Gosta de falar Meu amigo Desde 1973 Ok Quando sentamos praça No dia 8 de março Daquele ano Na escola preparatória De cadeia do exército Lá em Campinas Campinas A cidade A qual Eu estou Eu fui registrado Então um abraço A toda Campinas Um abraço General Ramos No começo do mês que vem Estaremos aí Na tua passagem De comando Para quem vai sucedê-lo Obviamente Nesse importante Comando militar Do Sudeste São Paulo Vamos lá Vamos lá A questão rapidamente Aqui Nós temos um projeto Que trata aí Do código de trânsito E entre outras coisas A gente Quer passar de 5 Para 10 anos É validar a carteira De motorista E nós Ali no projeto Estamos acabando Com o monopólio Do DETRAN Para concessão Do seu atestado De saúde Que custa em média 300 reais E mais ainda O nosso O nosso Ministro Da infraestrutura O Tarcísio Junto ao CONTRAN Já acabou Com a obrigatoriedade Dos simuladores Então Mais ou menos 300 reais Então estou a carteira De motorista Uma vez a Câmara Aprovando Esse projeto De lei Espero que aprove A Câmara Senado Vai ficar Mais barato Em 600 reais A sua carteira De motorista Eu sei que ela está caro Mas pessoal Tem que ir para cima De governador também Governador também Tem participação Nesse preço alto Da sua Carteira nacional De habilitação Não é só o governo federal Não Estamos fazendo a nossa parte Vamos lá Uma coisa importante O Senado Há poucos dias Deu um cartão vermelho Ao nosso Decreto das armas Aquele decreto Que falava De posse de arma de fogo E também Dos CAC Então olha só Eu acredito Que a Câmara Vai reverter Essa situação Terço ou quarta-feira A Câmara deve votar Essa questão E você deve procurar Seu deputado federal Antes que alguém Fale que eu estou Interferindo Lá no Legislativo Deixo claro Que é comum Quando se aprova Um projeto de lei Lá na Câmara No Senado E vem para a minha mesa É comum Comparecer deputado Senador Me procurando Para que eu Vete algum dispositivo Então é comum Acontecer isso aí É natural Faz parte da democracia E eu da minha parte Agora também Estou pedindo Para os deputados federais Que não acolham O decidido pelo Senado Isso é democracia E estou pedindo Para você Eleitor cidadão Que procure o seu Deputado federal Para pedir também Que ele não Acolha Não vote favorável Ao projeto Que está vindo do Senado Que vote pela manutenção Do decreto das armas Argumentos Tem muito O que menos tem se falado ali É sobre Constitucionalidade Não tem nada De inconstitucional Então o pessoal Diz que é inconstitucional E não explica por que Na verdade Parte do parlamento Que é natural Sempre tem os dois lados Sempre Raramente vão ter Unanimidade Quer que você Não tenha direito A posse de arma de fogo Em alguns casos Com critérios O porte de arma de fogo Também Então você que está no campo Por exemplo Você que é um fazendeiro Um sitiante Você que é do centro-oeste Nossa querida Goiás Aí do Caiado Tocantins Mato Grosso do Sul A gauchada Catarinense O pessoal que tem O interior do Nordeste Também Tem muita fazenda Aí Os nossos amigos Os irmãos Carna da Peste O interiorzão do Nordeste Eu Via decreto Legalmente Dei o porte rural Para vocês O que é o porte rural? Você tem A posse de arma de fogo Que atuar Para ficar dentro da tua casa Com o nosso decreto Você pode montar O teu cavalo Aí o teu jegue E andar na fazenda Todo armado Então aquele perímetro A tua fazenda Pertence a você Agora Quem é que está contra isso? É o MST É o PT É o PC do B Que são amiguinhos Do MST Tá? Então Você tem que pedir Para o teu parlamentar De qualquer região Do Brasil Que mantenha O nosso decreto Você então Proprietário rural Mulher do campo Tá bem poxa Ou você quer Ter a leizinha Do feminicídio Ali Para mostrar Para todo mundo Vale a pena A lei do feminicídio É bem vinda Ninguém conta ela não Mas entre um pedaço De papel E uma arma Dentro da sua Propriedade Que é tua Que a propriedade Privada É sagrada Você tem o direito De andar armado Em toda a sua extensão Com a posse De arma de fogo Toda Apenas É a mesma coisa Que se eu tivesse A posse de arma de fogo Pudesse usar No quarto E no banheiro Não pudesse usar Na cozinha E na copa Então nós demos A posse de arma de fogo Ou melhor O porte de arma de fogo Para toda a propriedade E lá no Senado Derrubaram Já acabou o Senado Não se toca mais no assunto A Câmara agora Se votar contra O decidido pelo Senado Você homem do campo Você mulher do campo Vai poder andar Armado Ou armada Em toda a extensão Da sua propriedade Então vamos procurar Essa parlamentar Eu tenho certeza Que a Câmara dos Deputados Ouvindo a voz do povo Vai manter O nosso Decreto De posse E porte de arma de fogo Mais ainda Pessoal CAC Você que é colecionador E atirador Que tanto fizeram Lobby em cima de mim Quando era pré-candidato Lá atrás Candidato E no começo do ano também Façam a mesma coisa Com seu deputado federal O pessoal de Santa Catarina Por exemplo É o estado Que tem mais clube de tiro E não por coincidência É o estado Menos violento Do Brasil Os estados Onde tem menos clube de tiro Tem menos porte E posse de arma de fogo É o estado Mais violento Isso é o que diz aqui As nossas pesquisas E até a pesquisa deles Que costumam dar uma fraudada Uma coxabradinha Para cá Para lá Mas mesmo assim Não consegue Deturpar completamente É verdade Você cidadão Você tinha direito A comprar 50 cartuchos por ano 50 O número Quem fixa É o Poder Executivo Eu fixei mil Qual o problema? Nenhum Hoje em dia A bandidária Está muito bem armada Tem melhor armamento E muito mais Quantidade de munição Que até o poder público E nós queremos É dar o direito A legítima defesa A vocês Com esse decreto Nós estamos respeitando Referência de 2005 Nós respeitamos O direito A legítima defesa Então você Procure o seu deputado Porque a votação Deve ser na terça Ou na quarta-feira Para que vote Contra o decidido No Senado De modo que você Cidadão Possa ter a mão de fogo E sabe o que aconteceu Após a votação Lá no Senado E lógico O nome dos parlamentares Foi Do senador Foi colocado em público E a informação Que eu tive Que dois senadores Foram atacar As mídias sociais E pediram o que Para a Câmara Proteção armada Olha só Para eles Para esses Que votaram Contra E depois se viram Ameaçados na internet Pediram proteção armada Agora você Que não tem como Pedir Proteção armada Para o poder público Vai se virar como Dentro da sua casa Para encerrar Esse assunto aqui Vamos trabalhar Nesse sentido Eu tenho certeza Que a Câmara De deputados Vai reverter Essa votação No Senado Porque afinal de contas A vontade Da nossa população É que tem que prevalecer Nós Não é só o legislativo No nosso poder executivo Políticos Também somos Empregados Do povo brasileiro E a questão da violência É a questão Muito cara No Brasil E eu tenho certeza Que os nossos deputados Federais Vão votar Acertadamente De acordo Com o interesse Da nossa população Vamos lá Está acabando Aprovamos uma linha De crédito Na semana passada De um bilhão de reais Com juros abaixo De 10% ao ano Para as Santas Casas Devemos muito A Santa Casa Eu devo a minha vida A Santa Casa De Juiz de Fora Num primeiro momento Primeiro adeus Obviamente Depois a Santa Casa Juiz de Fora Depois do hospital Roberto Weiss Lá em São Paulo Que me tratou Daquela facada Do Adélio Que agora Agora é maluco Sabe por que? A jogadinha de ser maluco Porque daqui pra frente Lógico Tem o recurso Na nossa parte Custa caro Estou tentando acertar Um advogado Que cobre menos Ou faça de graça Se o Adélio Resolver entrar Na delação premiada Não vale mais Porque ele é maluco Ele foi filiado Ao PSOL Até 2014 Mais ainda Tem uma banca De advogados Caros Que trabalham Até agora Dinheiro de onde? Então tem muita coisa Nebulosa Muita coisa Que dá pra ser resolvido Agora Essa em querer Que nós Vemos aqui Admitir Que o Adélio É maluco Olha Até ele ser contratado Por alguém Não era maluco Até a quase entrada Aquele nome Que apareceu Dentro da Câmara Os deputados A mesma coisa Se ele consegue Fugir Do atentado Lá em Rio de Fora E se lá na frente Alguém for desconfiar Do nome dele Não Ele veio a falar o que? Não Estava em Brasília Estou lá Meu nome lá Estava na Estava lá Na guarda Da Câmara Dos deputados E mais ainda Olha Por determinação judicial Estamos proibidos Nós não A Polícia Federal De entrar no telefone Do Adélio Por decisão judicial Bancada pela OAB Que Brasil é esse Meu Deus do céu Onde nós estamos Que não quer revelar A tentativa De homicídio Desse Desse Adélio Esse caso Meu É muito parecido Com o caso Celso Daniel Que nove pessoas Que desde o pobre garçom Que serveu a comida Naquela noite Até a última pessoa Que foi um médico Que achou o corpo Todos morreram Ou foram assassinados De forma misteriosa Quase aconteceu A mesma coisa Comigo É Vamos em frente Né Mas Vamos fazer a nossa parte Se Deus quiser A Polícia Federal Nossa Vai desvendar Essa grande Essa grande Armação Essa grande rede Que Tentou interferir Nas eleições Do ano passado Tentando Me assassinar Dia de hoje Saí cedo de casa É Posamos em São Paulo Depois fomos até Eldorado Paulista Eu acabei de postar Um vídeo Que eu fiz Um pronunciamento Em praça pública Deu mais ou menos Um minuto e cinquenta Peço você assistir depois Vale a pena Do coração Eu estava com saudades Desse contato Com o povo Conversando Com o coração O povo na praça pública Em cima de um banco Da praça Vale a pena Isso Desculpa aqui Eu acho que é Fazer política Seis meses Aqui na presidência E ser tratado Dessa maneira Pela população Não tem preço Esse calor humano E essa confiança Que o povo deposita Em nós Se Deus quiser Com a aprovação Da nova previdência Investimentos Virão pra cá O emprego Aparecerá Também A violência Vai diminuir Temos tudo Para dar certo Vamos ter fé Confiança E eu tenho certeza Que o parlamento Câmara E o senado Votarão favorável A reforma da previdência Porque ela não é A minha reforma É a reforma da previdência Do Brasil Depois de Eldorado Fui para Miracatu Bem Antes de Eldorado Sobrevoamos ali Na região Na região da Barra do Taquari Uma reserva indígenas De índios Do Paraguai Ouviu aí Índios do Paraguai Diz a carta Metalogenética Que ali Tem esmeralda E outros Outros minerais Então não é à toa Que essas reservas Cada vez mais Aparecem aqui No Brasil E aparecem agora Nessa riquíssima região Chamada Vado Ribeira E que na verdade É tida como Uma área mais pobre De São Paulo Porque a economia É basicamente Banana Então Eu aqui Nesse momento Agradeço A Tereza Cristina Nossa ministra Da agricultura E o Beiber De Eldorado Paulista Que trabalhamos Desde antes A nossa posse Para que Aquela instituição normativa Que permitia O Brasil Importar Banana do Equador Fosse revogada Como é que pode Tem alguns que me criticam Que eu devo ser liberal Mas como Dá para entender Liberalidade Numa questão dessa Como é que pode Uma banana Sair do Equador Por mar Passar no canal Do Equador Canal do Panamá Desculpa aqui Canal do Panamá Andar 10 mil quilômetros E chegar no Porto de Santos Subir a serra E chegar no Cea Gespe De forma mais competitiva Do que a do Vado Ribeira Que fica ali A 140 quilômetros Do Cea Gespe Realmente Pelo que tu lhe indica Era mais uma Daquelas articulações Do Foro de São Paulo É Aquele negócio Entre amigos E daí Poderia entrar tudo Aqui no Brasil Inclusive Já que o controle Fito-sanitário Isso é difícil Fito-sanitário Isso é difícil Ia ficar A cargo Do Equador Então nossa Poderíamos estar importando Ali o moco da banana A silha toca negra Entre outras Doenças Que existem Nessa região Que é mais quente Por estar mais próximo Do Equador Por isso Talvez o nome Equador Então conseguimos Revogar isso aí Baby Parabéns Um abraço Tereza Cristina Nossa ministra Parabéns E melhoras Sei que você Deu uma rateada Essa semana E chegou Ao hospital Tá certo Melhoras pra você Parabéns pelo trabalho Que você realiza Depois fomos para Miracatu Estava comigo O nosso ministro Das minas de energia O almirante Bento E sobrevoamos As montanhas De grafite Lembra da campanha Que o pessoal Me criticava Então essas montanhas De grafite O que aconteceu Muita gente esperta Aí Requereu a lavra Problema pra gente Requereram a lavra Não adianta você Ter a lavra Do grafite Da região Se você não tem Tecnologia Pra separar ali O grafeno Aí olha Para os próximos anos Próximos oito Nove anos O mundo Acha que A economia Movimentará Em torno de Um trilhão De dólares De produtos Vindo do Grafeno Fala mais um pouquinho É o único material Biplano Do mundo Porque a base É o átomo Não tem três dimensões Não Tudo tem três dimensões O grafeno Grafeno não E maravilhas Do grafeno Já começam a aparecer Por aí Isso foi descoberto Em 2004 Tem quinze aninhos De idade O grafeno Olha só Nós temos um centro De pesquisa Maravilhoso Lá na Universidade De Mackenzie Em São Paulo Tivemos Não lá Que a molecada Fez uma manifestação Enorme lá Não ia deixar Eu entrar Aqueles jargões Machista Fascista Racista Não passarão É Em parte Em parte Nossa Universidade Está contaminada Em parte Com esse tipo De gente Fomos para o Comando Militar Do Sudeste Tivemos contato Com os engenheiros Com pesquisadores O Marcos Pontes Nosso ministro Da Ciência e Tecnologia Está em contato Tivemos contato Agora há pouco Com um pesquisador De Campinas Também Que tem um método Diferente De tirar o grafeno Separado Do grafite Não é o ideal ainda Mais um grande Mais um passo Que ele deu E estamos estudando A possibilidade De botar um centro De pesquisa Lá em Miracatu Mas obviamente Nós temos que ter Aqui o direito A lava Se quem for para lá Não tiver direito A lava Se ele pagar uma fortuna Para quem requereu Não vai ter Esse centro Em Miracatu E o Brasil Perde com isso Vamos buscar uma maneira De resolver Essa questão Miracatu Eldorado Depois fomos Para a marcha Para Jesus Lá no Campo de Marte Em São Paulo Hoje nós pretendemos Usar uma parte Do Campo de Marte Para fazer um colégio militar Fui convidado Pelo apóstolo Estevão Hernandes E pela bispa Sônia Estava lá também Do chapéu O Valdemiro O Valdemiro Valdemiro Negão Valdemiro Santiago É isso mesmo? Inclusive Ele Botei o chapéu dele Depois amecei Jogar para o povo Ele falou Não Fiquei na minha Depois falou Joga Joguei Não me fala o preço Não Aquele chapéu Custa caro E com o passar Na cabeça dele Na minha Deve estar mais caro ainda Mas tudo bem Para quem pegou o chapéu Faça bom uso dele Meus amigos Falei demais Estou sozinho Quinta-feira Quinta-feira Semana que vem Vou estar no Japão Eu quero ver Como é que fica Se vai dar Para a gente fazer Uma live Para nós Lá vai ser Sete da manhã Para vocês aqui Sete da noite Vamos tentar fazer Nossa live lá Mas se tiver algum problema A gente bota no Facebook As causas E daí não faz Mas vamos fazer tudo Para fazer essa live Semana que vem Para a gente manter Essa nossa rotina De informações Diretamente para todos vocês Porque vocês merecem Realmente Acima de tudo Conversar Com seu presidente Da república Boa noite Muito obrigado a todos Brasil acima de tudo Deus acima de todos Valeu pessoal